A Polícia Militar realiza a série de operações nas principais vias do Jardim América e Bueno. Na quarta-feira, dia 21 de janeiro, foi a vez da Avenida T9. Com o intuito de fornecer segurança para os cidadãos de bem aqui do Jardim América. No dia de hoje, vai ser feito um patrulhamento por três viaturas ao longo de toda a Avenida T9. Exclusivamente para a Avenida T9, fazendo bloqueios, abordagens, busca a veículos, pedestres e motos em atitude suspeita. O tenente Túlio explicou que a cada semana, uma avenida receberá o patrulhamento ostensivo da Polícia Militar. Por exemplo, a operação de hoje foi exclusivamente para a Avenida T9. Mas, praticamente todas as semanas, nós temos operações para T7, para T63 e para outras avenidas importantes do Jardim América. Atenida T9. Atenida T9. Música Obrigado.